Oi gente, só por hoje, aqui é o grupo de apoio das pessoas que disfarçam, que estão... Não, eu não tenho ideia do que você está falando. Eu, por exemplo, estou aqui para vender água. Você quer água? Olha a água aí, olha a água, pessoal, olha a água. Quer água aí, amigo? Água aí, amigo? Quer água? Olha a água, olha a água.